Desculpa, me desesperei. O senhor Elio Chapeiro tem recebido, gente, da Mundial. Ó, põe um pi aí. Põe um pi aí, por favor. Para! Coisa feia, fica batendo. Voltou. Para, chega, gente. Tchau. Bom dia, vlog! Não sai, sai, tô muito feio. Ai, meu Deus, tadinha. Tá todo mundo, assim, mal arrumado. Olha aqui. Hoje é sábado, já é 11 e pouco da manhã. Eu estou fazendo a crepioca pra mim, porque eu tô nessa vibe. Crepioca. Vamos começar o dia? Acho que ele não tá em casa. Eu tô tendo que fazer minha própria crepioca. Foi jogar beat tênis. Eu esqueci. Aí eu fui no buscar e ele tá no balena. Acho que minha mãe vai almoçar aqui hoje. Minha sogra, talvez. Vamos ver. Vamos começar o dia. Um ótimo dia para a gente. Vou me arrumar, prometo. Tem, ó. Chegueiro, compra banana. Boa, banana. Quero comer banana. Não pode mostrar ela. Ela vai fazer uma panquequinha de banana. E os meus filhos. Olha o outro, gente. Cavando o vaso. Olha ali. Elinho. Eu acho que ele tá fazendo... É... Tá, peixe de cocô. Os vasos. Já era. Já era, já era, Jorginho. Guardando a tápia. A outra ali. Então, bela. Mãe, tenho que limpar uma câmera desse celular. Nossa, virou um vaso ali, ó. Deixa eu limpar. Nem coloquei o negócio aqui pra ficar mais bonitinho. O suplá. O suplá. Na verdade, é um jogo americano isso aqui, né? Tô pensando em abrir uma loja de tapioca. Ai, não pode mostrar ela. Uma tapiocaria. Porque a minha tapioca tem ficado muito linda. Preciso de... Preciso de... Gente, preciso de dicas de recheio. Menos frango desfiado, tá? Porque me mandaram muito no Insta. Eu tenho pavor de frango desfiado. Tipo, eu não consigo comer, sabe? Ela tá desfiada, na verdade. Eu mostrei a minha cara? Pera aí. Eu mostrei, né? Gente, não consigo diminuir a câmera. Ai, meu Deus. Pera. Desculpa, me desesperei. Mel para a gata. Por na sua panqueca. Mel, duas horas pra fazer uma panqueca. Tem que ser rápido. Café da manhã, já já. Hora do café da tarde. O que eu tava falando? Ah, então. Eu não gosto de frango desfiado. Mas assim, eu gosto mesmo, mesmo. A textura não é desfiada, eu gosto. Aí eu queria... Eu não gosto de frango desfiado. Queria dicas de que por na crepe, ó. Podia ter colocado tomate. Alface. Eu colocaria isso, sabia? Mas assim, já. Já é 11... O que vai fazer? A gente não mudou pra fazer a câmera. 11h42. A gente tá mais gravado amanhã. Primeira panqueca perfeita. Ó o gato, baixa pressão ali. Porque eu fui aqui. É a segunda agora. E eu comi minha crepe e o gacinho, porque ela quer me ajuda. Se não esfria. Loco! Começamos ouvindo o Calypso. E agora estamos ouvindo o Vague. Estamos ou não, né? Ai, estamos aqui no sol. A mensagem que você não me disse. Para. Porta, ó lá. Vou te mostrar. Vou te expor. Ela tá jogando água ali. Não sei por quê. Não sei por que essa escada tá aqui. E eu falei que não pode molhar. Olha o olhinho ali. Chega. Eu vou lá me arrumar. Beijo. Tô arrumando meu cabelo. Fiz Dyson. Tô fazendo, né? Olha a diferença. Aqui eu tenho de cabelo. Ele secou sozinho, né? Ai, ai. Agora eu vou fazer nesse que depois solta. Vocês veem como fica meu cabelo, né, gente? Realmente. Eu cabe em tudo, Dyson. Fica bem uma escova mesmo. É bom. Prontita. Me maquiei. Fiz. Valentina quis abrir live. Gravei vídeo pro Tix também. Vou me trocar. Minha mãe já tá aqui. Chegou. Chegou. Vou me trocar. Tá calor. E vou editar um vídeo. Vai poder ser pra almoçar com eles. Ó. Almoço acontecendo. Aqui, peraí. O Sr. Elio Chapeiro tem recebido, gente. Da Mundial. Sério. Não. Jesus. Peraí. Vou ter que gravar pro Instagram. Peraí. Então. Aí o Chegueiro passou no coisa. Comprou umas entradinhas. Fez um vinagrete. Pelo moço. Minha mãe está aqui. E o Chegueiro recebeu umas coisas da Mundial. Da Mundial de... Olha o tamanho dessa espátula. Espátula, faca. Olha isso. O que você achando? E a Valen tá ali. Fazendo dancinha. Olha. Olha. Falo nada, viu? Que coisa da telha. Olha o celular na orelha. Pra variar. Se bota, menina. Se bota. Osso pronto. Doa-se. Tira a mão da minha pulseira. Então pega. Agora eu não vou pegar, galera. Esse é o almoço que o senhor Elio fez. Olha lá. Você acha que eu vou pegar? Carne na chapa. Vinagrete. Maionese. Arroz. Arroz. Perfeito. Quem é? E... O cabelo? Não. Angelinho? Não. Não. Tudo bem? Quer ser? Olha. O Chegueiro comprou taças, né, gente? Porque eu comprei o vinho verde. Aí ele queria taça pra... Vinho branco. Aí não acha o abridor de jeito nenhum. Aí a Valen lembrou que tem esse aí. Mas ele falou que não gosta muito do Aliexpress. Mas eu acho que porque tava sem pilha, né? Tá muito reto. Abriu? É, deixou ir rápido. Lavou a taça? Lavei. Olha como o tempo já mudou. Bob. O que aconteceu? O dinheiro tá uma mangueirada em mim. Dá, 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 dá. Chega, vamos. Por que tem uma meia? Por que tem uma meia aí? Uma pergunta. Pai dele, porque se ele faz um escândalo, que meu Deus do céu. Né, filho? Ah! Não acredito, meu amor. Vamos comer, vem. Estamos longe, novamente. The best. Isso aí que o chiqueiro tá. Ó, rápido, vamos. Nossa. Parece que tá cheio. Err, err. Esse meu gosto tá fulgado. Olha o tanto que eu peguei, eu nem gosto de ele. Elio segue no... Amarelo. Saí com a amarelo, ele tá viciado. Na minha mãe põe no chocolate. E a mãe também. É, comer o que dá, né? Olha, gente, me deu uma vontade de comer salgado. Aí eu pedi. Ai, eu ando sendo derrotada pelos meus pensamentos. Fazendo a dieta, não? É o outro, me lembrando. Kibe, bolinho de queijo. Oi? Não, o bom. Ai, ó, é o grande. E o que traz papel também, o papel toalha? O que que é isso aqui, hein? É, é o que é isso. Nossa, veio bastante, né? Vamos comer. O filho mais belo de figueiro ali. Lindo da mamãe. Eu não quero falar com a Valentina. Eu tô de nada. Ela me desceu. A luz vermelha tá acesa ali? Por quê? Eu tô de nada. Agora já são 10 pras 9, gente. Eu tomei banho. Minha mãe tá aqui ainda. Eu tava com a base da Karen Bacchini. Nossa, ela oxidou demais. Tava super vermelha a minha cara. Além de oleosidade, tipo assim, não tava nada confortável. Sabe quando você precisa tirar maquiagem? Eu tava assim, desesperada. Aí fui tomar banho no meu cabelo, que eu fiz progressivo oleoso. Poveria. Quem faz progressivo, eu fico oleoso. Aí, tipo, a minha lavada. Eu tinha finalizado com Dyson e tal. Mas já tava oleoso. E se eu não lavasse, eu ia acordar amanhã, tipo assim, meu Deus. Preciso lavar esse cabelo no jeito. Vai, deixa eu já lavar, vai. Aí eu lavei. Ó a gata, onde tá? Agora eu vou finalizar meu cabelo. E lá embaixo. É isso, né, galera? É isso. Aí acabou que a gente ficou, tipo assim, meu homem veio almoçar e tal. A gente ficou na sala ali, onde estavam os gatos. O dia inteiro. Eles estavam bebendo vinho. Eu bebendo água. Eu inventava hoje. Mas também pedi salgado, pedi brigadeiro. É um absurdo que eu cometi hoje. Mas bebi muita água. Se é que compensa, né? Um pelo outro. E é isso. E é isso. Deixa eu passar meu skin care, se eu não esqueço. E... A sensação do nosso sábado. Minha mãe tá aqui. Minha mãe tá aqui. O cegueiro tá ali. Então a gente vai jantar. Acho que agora é a hora de falar sobre isso. Não, eu não tô com fome. Eu queria uma saladinha. Um franguinho. Sabe o que eu queria? Arroz e feijão. Uma salada. Uma salada. Um franguinho. De uma barmita. Um barmita. Uma rabada. Um chiceiro. A gente tá tipo, sabe onde? Do liva. Não é muita comida? Um preto e gel, né, Vale? Não. 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 Mais uma noite jogando o nosso dominó de R$2,50. Olha o tamanho da pedra. Gente, qualidade. Nem na caixinha direito entra. É, ele é muito pititico, ó. Aí pra pegar, tem que pegar assim, ó. Tipo, com cuidado, que ele é muito pequeno. Nossa senhora, gente. Nossa. Vocês já jogaram dominó? Vocês jogam dominó? Você sabe o que isso significa, né? Meu Deus. Já tô ganhando. Olha isso aqui. Não é possível, gente. Eu que embaralhei. Não é possível. Sério. Olha isso aqui. Juro por Deus. Olha isso aqui. Meu Deus do céu. Chama no bar. Ó. Olha lá. Pega, tipo, ó. Eu já passei. Chama no bar. Qual a chama? Assim chama no bar? É. Graças a Deus. Isso. Como que é o bar? Tem. Nossa, gente. Tá rolando a resenha. Resenha. Beleza, gente. Beleza. Ai. Bom, agora eu tenho todos os pés. Só que vocês me entendem. Passou. Peraí, gente. Agora eu preciso pensar. Valen ganhou. Essa rodada. Vira as pedras aí. Chegou aqui a corintiana. Valentina. São Paulinho. Mas mudou de... Ó. Põe um pi aí. Você não bateu o primeiro, seu... Chega, gente. Tchau. 11 e 10. Em ponto. Acabou o jogo. E eles combinaram o dia no McDonald's. Eu não vou comer, eu acho, gente. Porque eu tô de diante. Eu comi muita besteira hoje. Mas eu tô com fome. A minha vida? Você a vida ou a minha vida? O quê? Ih, tá com piolho? Deveu uma água. Isso aí. Posso levar uma garrafa, né? Porque ela é móvel. Posso levar ela. O quê que aconteceu? Acabei pegando um cheeseburger pra mim. Tosca, né? Fazia que você ia comer pouco. Meu Deus. Eu não tenho nada. Não tenho nada. Mentira. Não é caipira? Mostarga? Agredoço. Ah, meu Deus. Foi o molho errado. A gente sempre pede... É, caipira. Veio molho agredoço. Valente de dois cheeseburgers. Mas não tem proteína. Tem um monte de molho. Enfim, só pra comer. E uma Sprite Zero. Que a Valengosta. Ah. Oi. Olha o cabelo alisado, né? Gente, tô pesquisita. Olha a diferença do loiro. Eu quero fazer progredita. Ah, tá bom. Melhor que o senhor é maior, né? Tá bom. Ai, poxa, mega raro. Hoje eu bebi água, hein? Pra esquecer tudo que eu comi. Olha o escandaloso. Melhor. Melhor. Apagar as luzes. Deixa eu ver o convite que tá aqui. Power bank tá aqui. Deixa eu ver que eu vim aqui. É o power bank. Vou pegar o meu corpo. Vou pegar os cintas. Eles eu não vivo. Ai, ai. Quase caí. Vamos, todo mundo. Que legal. Vai, vieram três. Então eu tenho que ir. Of course not. Of course not. E eu já tenho vestido. Achei que o meu cabelo deu uma esticadinha, né? Tipo, um carecinho assim. Mas que a progressiva tá parecendo o maiorzinho. Escava o vinte aqui. Já que o meu cabelo tá assim, vou passar um olhinho. Ai, porque amanhã ele pode amanhecer. Vou passar esse Tarrasca. Fusão de olhos. Pode aparecer amanhecer oleoso, né? Então, pelo menos eu vou tá tratando. Amanhã, domingo, né? Eu tava querendo ir no Outlight, porque é direito do consumidor pra estar com umas promoções. Mas eu não sei se a gente vai, não. Vamos ver. Tá meio molhadinho o cabelo aí. Vocês não acharam que deu uma esticadinha no cabelo? Coisa na minha cabeça, né? Tá bom. Entendo. Ai, acho que eu vou comprar shampoo. Eu tô sempre pra comprar shampoo. Todos os dias. Eu entro no Mercado Livre. Nesses sites de Belezina Web e tal. Nunca compro. Sempre fico com um dom. Olha pra escuro, né? Tá meio de gelar pro rosto, né? Passando a região dos olhos. Ah, e sua mão tá pingando. Eu fiquei cega. Tem uma toalha aqui, ó. Sua mão tá pingando. Pega esse creme também. Me pingame. Tem água direito, hein? Tá no verso da mão aqui, ó. Vai. O que é isso? Oi? Isso, o que você quer? Eu não. Eu quero que você leve o seu creme que tá aí. Vamos dar tchau pro vlog, que a gente vai dormir porque amanhã a gente vai na feira cedo, não vai? Vai ter muito. Tem uma boato? O que aconteceu aí? Peguei um sabonete no meu olho. Olha só a garrafa aqui, chiqueira. Cadê? Por que tá aí? Porque eu não me peguei a ver o água. Eu? Que horas? Na leve hoje. Ah. Pedi pra eu pegar. Tá cheia? Ah, tá. Eu pedi pra pegar. Eu enche lá pra gente. É isso, galera. Eu vou não dormir. Quem é? Quem é? Eu não me encontro. Eu vou pôr meu fone. Vai logo. Beijo. Mãe, a gente tinha combinado. O quê? Eu já vim com você. Você não combinou comigo. Metade dessa cama é minha. Vaza. Parou. Chega, chega. Já escovou a dente? Vem, eu vou arrumar a sua casa. Não vou encher. Nossa, que coisa chata, velho. É isso. Eu enchei o contato. Igual assim. É tanto convívio. Ai, vocês dois são óleo. Eu vou te falar. Te amo, velho. Ó. Eu vou chutar. Para de graça. Chuta pra você ver o que vai acontecer. Tchau, galerinha. Olha, bateu em vocês. Peraí que eu vou bater nela. Ela pisou no gato. Agrediu. O destino não. A vida é dano suroco. Tchau. Dá tchau, Hélio. Para. Coisa feia. Fica batendo. Voltou. Não, gente. Eu sou totalmente contra. Você gosta de ficar agredindo. Bate no celular. Bate não sei o quê. Isso é feio. Tchau. Dá tchau. Vixe, levou isso pouco. Amigo, você leva de graça. Eu levo com motivo, pelo menos. Dá paciência. Eu tô... Então, você vê como eu sou injustiçado aqui na sua casa. Não leva. Ninguém leva esporro nessa casa. Se eu levasse, não era assim os dois. Beijo. Boa noite. Vamos dormir. Gente, beijos. Tá bom? Boa noite. Até amanhã. Aí, vamos ver. Se a gente vai no outlet, a gente pretende ir na feira, né? Mas semana passada a gente foi na feira e aí já era tarde. Mas tem que ser amanhã e acorda cedo. Beijos. Boa noite.